Ela tem 18 anos, eu vou fazer 56 Carrega os meus desenganos, ela sonha em ser feliz Imagine vocês Isso pode ser amor, mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer bobagem Música 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 Ela tem 18 anos, eu vou fazer 56 Carrega os meus desenganos, ela sonha em ser feliz Imagine vocês Isso pode ser amor, mas pode ser também Tudo ilusão, tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer bobagem Música Música Música